Sabe quando bate aquela vontade de comer doce e você não sabe o que fazer? Então preste atenção nesta receita! Uma sobremesa super deliciosa com apenas 3 ingredientes. Vamos lá? Coloque em um recipiente 250 gramas de chantilly e bata até ficar no ponto ideal, em neve. Feito isso, adicione 600 gramas de doce de leite. O doce de leite você encontra no mercado ou em loja de doce. Bata novamente. Meus amores, escrevam aqui embaixo a sua cidade, o estado, para eu saber aonde vocês estão nos assistindo e mandar aquele abraço especial. No refratário, coloque nas laterais um pouco de doce de leite, desse jeito. Adicione agora a primeira camada de chantilly que acabamos de bater. A segunda camada, coloque o biscoito de chocolate. A terceira camada, o chantilly novamente. O chantilly, ele dá mais cremosidade na sobremesa, tá bom? A quarta camada, biscoito. E a quinta, chantilly. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da receita. Então já aperte o botão compartilhar, para que outras pessoas vejam também. E essa ação é muito importante para nós. Então já aperte o botão aí, hein? Dando continuidade, triture o biscoito e jogue por cima para finalizar. Cubra com plástico filme. E leve para a geladeira por 3 horas ou até firmar bem. Prontinho, aí está. Gente, essa receita leva no máximo uma hora para fazer. Gostaram? Façam na casa de vocês. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial baú das dicas. Youtube, baú das dicas. E o nosso Facebook, baú das dicas. A todos os meus seguidores, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti